Dando sequência ao nosso evento, vamos ter agora o painel Um olhar para o futuro, a relação entre os poderes, políticas públicas e integridade na democracia contemporânea. Este painel, então, é formado pelo professor Ives Gandra da Silva Martins, que é professor emérito desta casa, acadêmico, presidente de honra da Academia Internacional de Direito à Economia, enfim, cujo currículo é tão abrangente que dispensa, creio que, maiores aprofundamentos, né, professor de todos nós. Vai compor esta sessão também o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, o ministro Ives Gandra Martins é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, vice-presidente da Academia Internacional de Direito à Economia, foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, subprocurador-geral do trabalho, foi assessor especial da Casa da Presidência da República, concluiu doutorado pela Universidade do Rio Grande do Sul e possui diversas obras publicadas. Desembargador Paulo Welten, Pereira, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, pro Bienio 2020-2024, ocupou o cargo de diretor da Escola Superior de Magistratura do Estado do Maranhão e de Corregedoria Geral do Estado do Maranhão. O professor Paulo Welten é cidadão ludovicense e maranhense, reconhecido pela Câmara de Vereadores de São Luís e pela Assembleia Legislativa do Estado. Desembargador do Tribunal de Justiça desde março de 2007, é mestre doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é também especialista em Direito Empresarial pelo Mackenzie. Então, o doutor Welten também é um querido Mackenzista. Aproveito para novamente cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, na pessoa também do reverendo Cid e do nosso conselheiro Antônio César Freitas e demais reverendo Roberto Brasileiro. E sem mais delongas, passo a palavra para iniciar esse painel ao professor Ives Gandra Martins. Mais uma vez a todos, e na figura do meu prezado amigo André Mendonça, ministro do Supremo do Novo Federal. O meu querido amigo André Mendonça, na figura de quem eu cumprimento todos os membros da mesa, a todas as autoridades aqui presentes, o meu querido Milton, que sempre delicadamente se refere às autoridades do Mackenzie, e ao meu caro amigo Michel Temer, também companheiro, quase, vamos dizer, quase meio século de amizades. Mas eu gostaria de colocar um tema, por isso que eu brinquei que talvez os microfones já estivessem preocupados com o que eu viesse a dizer, e houve aquela microfonia no início. É a minha visão de 59 anos de professor universitário, de como eu vi a constituinte, de como eu vi o grande evolução daqueles 20 meses de debate, e ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo a enorme preocupação que ultimamente tenho tido pelos três poderes em nível de verificação das balizas, das estruturas, dos alicerces da nossa constituinte. Um dos aspectos que mais me impressionou na época, e o presidente Michel Temer aqui presente, ainda ontem conversava longamente, o Guiaza, ele convidou até o presidente Michel Temer para visitá-lo, me visitou o comandante do Sudeste, e liguei para um comum amigo do presidente Michel Temer, que era o senador Bernardo Carvalho, presidente do Conselho dos Notáveis da Confederação Nacional do Comércio, por falar sobre um aspecto que estávamos discutindo, daquilo que foi o processo constituinte. Nós vínhamos de um sistema que era um regime de exceção, isto é, desde o momento em que se venceu a guerrilha, já se preparava para irmos para uma redemocratização. Eu fui conselheiro da Ordem dos Advogados de 79 a 84 em São Paulo, e presidente do Instituto dos Advogados de 1985 a 86. Todo o nosso trabalho na Ordem, naquela época em que houve censura, em que os pulmões da sociedade eram os operadores de direitos advogados, aqueles que tinham oportunidade de falar, porque a imprensa era censurada, havia censor, publicava matéria, esteve um imérito, evidentemente. Muitos dos leitores de jornais aprenderam o que era Camões, que era utilizado como texto todas as matérias censuradas. Nós trabalhávamos para que não houvesse mais um poder dominando sobre os outros. O que vimos naquele período foi, naquela luta pela redemocratização, uma única arma que realmente provocou a redemocratização, que era a palavra, os advogados usaram a palavra para defender a democracia. Nós conseguimos, enfim, que quando o presidente Sarney assumiu, pela moléstia que levou à morte do presidente Tancredo, ele sentiu a obrigação de convocar uma Assembleia Constituinte, porque percebeu que não era possível, embora não ruim a Constituição de 67, em relação à harmonia e independência dos poderes, nós estávamos com uma Constituição que dava um poder, o poder executivo, uma superioridade em relação aos outros dois poderes. Decretos-leis. Artigo 55, lembra-se, o presidente Michel Temer, só permitia que os decretos-leis feitos pelo executivo, colocados no Congresso Nacional, fossem aceitos ou rejeitados. O Congresso não podia fazer alterações. O que vale dizer? O governo governava por decretos-leis, mas estava se preparando para a redemocratização. Basta dizer que o seu candidato foi derrotado. Quando tivemos 20 meses de discussão na Constituinte, e pelo fato de amizades, presidente de instituto, o fato, enfim, de lecionar há muito tempo, lecionava nesta casa. Tive contato permanente e fui convidado para audiências públicas. Dornelis, no campo de e-tributário, Delfim Neto, no campo da Comissão de Ordem Econômica. E o contato permanente com o deputado Luiz Sigmarantes, que morava perto do Jockey Club, lembra-se? E o senador Bernardo Cabral, que era companheiro desde a época em que nós apoiamos a sua indicação para o presidente do Conselho Federal. Então, acompanhei, até porque tinha um contrato, eu e o Celso Barço, com a Saraiva, para comentar a Constituição em seis volumes. Terminamos comentando em 15 volumes, pelo volume da Constituição. Qual é o aspecto que sentimos naquilo que disse o presidente Mochel Temer? Não se queria mais um poder dominando sobre o outro. Quando se falou que no artigo 1º todo o poder emanava do povo e tínhamos o poder legislativo e o poder executivo, únicos poderes representativos do povo, aqueles que, efetivamente, votam os seus representantes, nós tivemos uma preocupação. Nos oito títulos importantes da Constituição, o nono é apenas um título de acerto daquilo que não foi possível colocar nos oito títulos primeiros, nós o que tivemos? O mais longo dos títulos, o título da organização dos poderes. e para que os poderes fossem harmônicos e independentes, exaustivamente definidas as competências de cada poder. Nós tivemos ao poder legislativo em primeiro lugar. Por que o legislativo em primeiro lugar? O presidente Michel Temer foi presidente três vezes da Câmara. Porque no legislativo eu tenho situação e oposição. Toda a representação popular do povo se encontra no poder legislativo. O poder legislativo, basta dizer que das 20 democracias mais respeitadas do ponto de vista de nunca ter tido uma interrupção institucional, depois da Segunda Guerra Mundial, em 19, eram parlamentaristas e uma presidencialista. se pretendeu, inclusive, ter uma constituição com o sistema parlamentar de governo. Isto é, com a responsabilidade que o sistema parlamentar permite. Ou um sistema parlamentar mitigado, como o presidente Michel Temer defendeu com a denominação de um presidencialismo mitigado. no qual o legislativo teria a sua predominância e não haveria a sua pulverização de partidos, porque sai o primeiro-ministro que vai governar de uma coligação de partidos ou de um partido só, mas eles terão que sempre dar apoio àquele primeiro-ministro, porque, se não der, o grupo de oposição ou o partido de oposição, como acontece na Inglaterra, retoma conta do poder. Há governabilidade e o afastamento por incompetência. O mero voto de desconfiança se afasta o primeiro-ministro sem o processo traumático de impeachment. E foi provado, até a Comissão de Sistematização, nós estávamos com o sistema parlamentar de governo aprovado na Constituinte, com o Legislativo em primeiro lugar e, em segundo lugar, o Executivo, porque no Executivo só tem a situação. E, por fim, um poder que não representa o povo, mas é um poder técnico que faz com que a lei seja representada, o poder judiciário com o auxílio de duas instituições fundamentais, que é o Ministério Público e a Advocacia. Por isso, vai dos artigos 44 a 135. Praticamente metade da Constituição é um único título da Organização dos Poderes, que deveriam ser harmônicos e independentes. Qual é a minha grande preocupação hoje? O ministro André Mendonça sabe e sabe o respeito que eu tenho pelo ministro André Mendonça. E por todos os ministros do Supremo, com quem eu tenho livros escritos, com sete deles, seis agora, porque o E. Leandowski desceu, ministro André Mendonça, tivemos outras exposições, o respeito que eu sempre tenho dito, e tenho dito mais, para que os senhores tenham conhecimento, que a minha grande esperança de mudança de voltar o Supremo a ser, o Supremo do Mulher Alves, que está na figura do meu amigo André Mendonça, é que nós passamos a ter novamente um poder predominante sobre os outros. Nós passamos a ter o poder judiciário desde o momento em que ele passou a legislar, a ter uma função de superioridade em relação aos outros poderes. Que o poder judiciário não pode legislar, que a corrente de consequencialismo jurídico, que diz que é uma função de interpretação mais relativa do poder judiciário, uma flexibilidade maior, não foi isso o que eu vi durante o processo constituinte, nas conversas que tive com o Bernardo, com os diversos deputados, com o próprio presidente Michel Temer. Naquela ocasião, queria-se cada poder na sua resolução para o ponto de pôr no poder legislativo o artigo 49, inciso 11, dizendo o seguinte, cabe ao poder legislativo dar a última palavra cada vez que houver a invasão de competência por qualquer outro dos poderes. O que vale dizer, competência normativa exclusivamente do poder legislativo, poder judiciário, poder executivo não pode legislar. E eu digo isso, sabe o ministro André Mendonça, que já conversamos, com muito desconforto pela admiração enorme que tenho por todos, 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 sem exceção ministro da Suprema Corte. Mas no momento que nós passamos a ter um poder maior do que o outro, dizendo, esse pode, não pode, eu posso prender fulano, posso prender, por exemplo, o artigo 53, eu sei como é que foi escrito na emenda 35, 53. Era, foi meu companheiro de ordem, do conselho de ordem, José Roberto Batocco, quando Ibrahim Abiaque, o deputado na ocasião, tinha sido ministro, levou a redação de 53, tinha uma redação diferente, tinha o parlamentar inviolável nas suas manifestações, no exercício de suas funções. E o José Roberto Batocco, chegou para o ministro, nós fizemos um programa de televisão analisando os 53, eu e o Batocco, e disse o seguinte, senhores, meu caro, ele chamou o Abiaque de ministro, meu caro ministro, e se eu estiver falando com o meu eleitor, eu estou ou não no exercício da função? Vamos fazer o seguinte, vamos pôr, por quaisquer manifestações, quaisquer palavras, porque assim não há dúvida nenhuma, é inviolável. Um deputado representa o quê? 10 mil, 20 mil, 100 mil eleitores. Não é ele sozinho, são 10 mil, 20 mil, 100 mil eleitores. É evidente que o 53 dá garantia para esse cidadão, depois ele pode ser, falta de couro parlamentar, são os seus companheiros que tem que colocar para fora. Foi sempre assim, lembra-se do nosso tempo, Michel, quando o Barreto Pinto foi afastado por falta de decoro parlamentar. Pois bem, nós passamos a ter uma legislação flagrante, perpétua, e nós tivemos uma exceção criada, quaisquer manifestações, menos aquelas, entende? por mais desavisados e realmente ele deveria ter sido punido pelo Congresso por falta de decoro parlamentar naquilo que se referia ao Supremo, não poderia fazer aquilo, mas não era função na medida em que o 53 lhe dava garantia com a forma da intenção do constituinte. E aí eu tenho uma interpretação, aliás, esse eu coloquei nos nossos comentários da Constituição com o Celso Bárbara. A lei é sempre mais inteligente que o legislador, porque quando o legislador pretende algo e não consegue colocar na lei adequadamente, o intérprete vai interpretar de acordo com o sistema que lhe antecede. Toda lei está dentro de um sistema preexistente colocado pelo direito constitucional. mas em relação à Constituição, a Constituição e o constituinte, ela não é mais inteligente que o constituinte. Para a lei, a lei é mais inteligente que o legislador. A lei, ela terá que ser interpretada de acordo com o sistema e não de acordo com a vontade do legislador. Mas a Constituição não, porque não há um antecedente que não há vontade do constituinte. O que vale dizer, a Constituição não é mais inteligente do que o constituinte, aquele que fez a Constituição. eu estou trazendo isso para mostrar de que hoje, grande parte da insegurança nacional que nós temos, por mais importante que seja, e aqui serei contestado por aquele que é a minha grande esperança na Suprema Corte, hoje nós temos porque o Supremo ao interferir diretamente sobre a alegação de que provocado, ele tem que dar uma solução. Muitas vezes, com Moreira Alves eu conversava, teve 31 livros que eu vi simbólica, aquela que representaria uma verdadeira lenda dentro do Supremo do Norte Federal, e o Hamilton lembra-se perfeitamente disso, nunca um ministro Moreira Alves fez qualquer tipo de interpretação de natureza política. Ele dava palestras no centro de extensão universitária e quando a pergunta era sobre o tema que ele estava para discutir, disse, eu posso ter que decidir isso, eu não vou responder. O que vale dizer, havia uma harmonia e separação de poderes à luz da Constituição de 88. Hoje, com todo o brilhantismo, o valor, eu tenho um respeito enorme por todos os ministros, o Alexandre, que é aquele que, enfim, tem um protagonismo maior, o seu livro sobre comentários à Constituição tem 40 edições, o que vale dizer, é um verdadeiro best-seller, o Jorge Amado do Direito, tantos livros ele consegue vender e é muito bom, são comentários extremamente úteis para todos os operadores de Direito, mas hoje ele pode decidir sobre o que bem entende, todos se entenderam com a possibilidade de punir deputados, de censurar a imprensa, de não perder, não tanto da imprensa, censurar liberdade de expressão, nós temos no artigo 5º e no artigo 220, então, a sensação que eu tenho, a nossa luta daqueles que veem no direito algo importante, como intérprete, como advogado, como ministro, como magistrado, nós temos que ler o que está escrito, como disse o presidente Michel Temer, como dizia o nosso comum professor Canuto Mendes de Almeida, mas como jurista, como doutrinador, nós temos que lutar por algo mais importante, tem impressão que o ideal de justiça que deve ser objetivo de todo aluno de Direito, de todo operador de Direito, todos aqueles que vincarados estão ao campo de Direito, o ideal de justiça tem que lutar fundamentalmente pela segurança jurídica. Quando Desi Montesquieu está ultrapassado, não está. Não se encontrou ainda melhor sistema do que uma independência e harmonia dos poderes. Os sistemas presidencialistas isso é fundamental. Os parlamentaristas temos os tribunais constitucionais e a própria forma de o executivo sair do poder legislativo faz o poder legislativo ser poder legislativo e aquele que lida pelo poder legislativo ser o homem que exerce o executivo com responsabilidade. Dizia o presidente do partido quando eu fiz política até 1965 e deixei com o ato inscional número 2, Raul Pila, o sistema presidencial é o sistema da irresponsabilidade a prazo certo e o sistema parlamentar é o sistema da responsabilidade a prazo incerto. Só se mantém um primeiro-ministro se for responsável. Então, dentro dessa lei, nós operadores temos que buscar a harmonia e a independência dos poderes. Cada poder nas suas funções. Buscar o ideal de justiça porque, a meu ver, é a única forma de termos segurança jurídica. Um poder legislando, o outro executando, mas, fundamentalmente, um poder intérprete e não feitor das leis. Porque, caso contrário, deixamos de ter aquele poder técnico capaz de dar estabilidade aos outros dois poderes. Mas, nós temos um terceiro poder político que se une politicamente às mesmas decisões, aos mesmos princípios, às mesmas orientações, sem, entretanto, ter sido eleito pelo povo. Então, na minha visão de quem vou interpretar em 15 volumes, 10 mil páginas da Constituição, com Celso Bastos, que se os constituintes puseram no artigo 49, inciso 11, que cabe ao legislativo zerar pela sua competência normativa perante os outros dois poderes. E no 103, parágrafo 2, diz que nem nas ações diretas por omissão pode o Supremo Tribunal Federal legislar, que tem que pedir ao legislativo para fazer a lei, o ideal é que aquilo que foi, a meu ver, a intenção dos constituintes pudesse voltar a ser. E, como eu disse uma vez, numa palestra junto ao meu queridíssimo amigo e mestre, professor, doutor em Direito, André Mendonça, o meu grande ideal de um velho de 88 anos, como teve Luther King, quando eu queria igualdade, é que um dia, com a competência e o valor que todos os ministros têm, nós voltamos a ter harmonia e independência dos poderes. é o meu sonho, é o meu sonho de que voltem os poderes a ser harmônicos e independentes, sem um superar o outro poder. E é a mensagem que eu queria dar a essa juventude maquenzista de um velho de 88 anos. Muito obrigado. 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 Caríssimo doutor Ives, as palavras do senhor são sempre de juventude. Convivo com o senhor há tantas décadas e cada vez mais até os meus filhos comentam com o senhor. Fala como o professor Ives sempre tem ideias jovens. Então, o senhor vê que a idade não acompanha a velocidade do seu raciocínio, das suas ideias. Eu aproveito para já passar a palavra ao ministro Ives Gandra Martins Filho. E antes disso, só saudar o conselheiro Renato Laranjo Silva, que está aqui na mesa, acho que eu não referenciei aqui na abertura. Também está conosco o conselheiro Anísio Borges, o conselheiro Renato Laranjo e o conselheiro Anísio Borges, que são membros do nosso conselho, do nosso comitê estratégico, presidido pelo conselheiro Antônio César Freitas. E também à mesa está o ministro André Mendonça, que vai fazer a conferência de encerramento. Aproveito também de público agradecer novamente a Fidalguia, que o senhor nos recebeu em Brasília, quando fomos levar o convite para esse evento, com o professor Walter Ribeiro, a quem também agradeço o saúdo por toda a atenção que o senhor nos deu em Brasília. Então, sem mais delongas, 15 a 20 minutos, querido ministro. Bom dia a todos. Com imensa satisfação que participo desse painel para participar da posse do nosso presidente aqui da mesa, Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, na nossa Academia Internacional de Direito e Economia. Cumprimento aqui todos os integrantes da mesa, ministro André Mendonça, meu pai, Ives Gandra Pai, doutor Paulo Sérgio Velten, doutor Renato Laranja, cumprimento aqui o presidente Michel Temer, cumprimento doutor Fernando Passos, doutor Carlos Alberto Longo, enfim, doutor Roberto Brasileiro, enfim, todos aqueles que estão participando desse evento. Eu pensei em abordar aqui um aspecto um pouco diferente da temática que está sendo anunciada. Por quê? A minha área é trabalhista, como disse o presidente Temer. E nesta segunda-feira nós estaremos completando 80 anos da nossa CLT. No dia primeiro de maio, dia mundial do trabalho. E se nós formos ver a CLT, naquilo que dizia o seu último, que mais viveu, teve maior longevidade dos seus feitores, foi o ministro Arnaldo Susequinde, foi ministro do trabalho, ministro do TST, ele dizia as quatro fontes materiais da CLT, da nossa legislação trabalhista, foram a encíclica Heron Novaro, as teses aprovadas no Congresso Brasileiro de Direito Social para comemorar os 50 anos da Heron Novaro, estava presente o presidente Getúlio Vargas e quem discursou, quem fez o discurso inicial desse Congresso foi um dos maiores filósofos do Brasil, o padre Leonel Franca, que era um grande tomista. depois, também os pareceres dos consultores do Ministério do Trabalho e as convenções e recomendações da OIT. Mas, o grande pilar da CLT foi, e aliás, das constituições sociais, a partir da sua promulgação, a encíclica Heron Novaro do Papa Leão XIII, 1891. Pois bem, nós temos que aproveitar esse primeiro de maio, os 80 anos da CLT, para pensar um pouquinho na sua fonte inspiradora que é a doutrina social cristã. Gostei muito das palavras do Dr. Roberto Brasileiro ao abrir aqui o nosso evento nesse segundo dia, porque exatamente esses princípios quando conhecidos e quando vivenciados e bem conjugados é que vão permitir que haja também nas relações entre capital e trabalho a harmonia e o equilíbrio que nós queremos. Quando nós vemos nos princípios da doutrina social cristã, dois princípios que deveriam ser conjugados e que um deles tem sido esquecido e que foi muito bem lembrado na modernização da legislação trabalhista, na reforma trabalhista promovida pelo presidente Michel Temer, os dois princípios que devem ser equilibrados são o princípio da subsidiariedade e o princípio da proteção. E muitas vezes o princípio da subsidiariedade tem sido esquecido. Por que que ele vem antes até do que o princípio da proteção? Porque o princípio da subsidiariedade estabelece que naquilo que sociedades menores puderem promover o bem dos seus integrantes diretamente como como a família a empresa o sindicato as associações as igrejas as escolas não cabe não cabe ao Estado se substituir cabe ao Estado apoiar esse é o princípio da subsidiariedade da subsidiariedade. Agora quando sim houver um desequilíbrio um sindicato não consegue defender os direitos dos trabalhadores os trabalhadores sequer estão unidos para defender ou reivindicar melhores condições de trabalho aí sim o Estado intervém aí entra o princípio da proteção toda legislação trabalhista é uma legislação de proteção ao trabalho mas aí também vem esse princípio ela deve ser interpretada tal como está escrita e não muitas vezes num sentido de justiça mal entendido se querer dar guarida a pretensões que são levadas ao poder judiciário que não encontram base legal e é hoje o que nós vemos acontecer muito e se invoca o princípio um dos princípios da doutrina social cristã que é o princípio da dignidade da pessoa humana para com base num princípio de baixa densidade normativa porque ele não está explicitado no seu teor na nossa constituição se concedem se concedem direitos novos aos trabalhadores dizendo que esse direito decorre do princípio da dignidade da pessoa humana semana passada nós tivemos uma das turmas do TST num processo de rito sumaríssimo em que só se admite um recurso de revista por violação a dispositivo constitucional se reconhecer vínculo de emprego de motorista de Uber com Uber com base no princípio da dignidade da pessoa humana isso no meu modo de ver é exatamente legislar é desequilibrar a balança porque a matéria não está regulada e se houvesse normativa específica o que que nós verificamos que nessa matéria pegando a CLT no artigo 2 artigo 3 nós vemos que não há subordinação a toda uma autonomia desses motoristas para aceitarem não aceitarem uma uma corrida é trabalharem quando quiserem tem tudo aquilo que caracteriza o trabalhador autônomo mas por que que eu dou exemplo desse caso quando nós não temos essa conjugação devida entre o princípio da subsidiariedade o princípio da proteção começa-se a intervir no domínio econômico nas relações de trabalho de forma canhestra começa-se a desequilibrar a balança em vez de se harmonizar as relações de trabalho essas relações passam a ser acirradas acirradas se parte por uma situação de insegurança jurídica outro princípio básico é o princípio da solidariedade o princípio da solidariedade ele tem uma dupla dimensão qual é essa dupla dimensão? por um lado a solidariedade entre os trabalhadores isso está muito claro na encíclica Heron Novaro que defendeu a união dos trabalhadores para a formação de sindicatos para defender os seus direitos admitindo inclusive o direito de greve que está previsto na constituição mas muitas vezes esse princípio da solidariedade se esquece da outra vertente ligada ao princípio da solidariedade que a solidariedade entre o trabalhador e o empregador é ver na empresa um empreendimento comum em que os dois quando bem articulados quando em relações harmônicas vão produzir vão prestar serviço oferecer produtos à sociedade e essa renda que vem desse produto desse serviço vai ser dividida entre o capital e o trabalho de acordo com um artigo da CLT o artigo 766 para mim é dos mais significativos da CLT para nós que somos magistrados do trabalho que diz que nos dissídios principalmente coletivos mas aí se aplica a todos os dissídios em que se discuta salário que haja justa remuneração ao trabalhador e justa retribuição as empresas pois bem a matriz da doutrina social cristã justamente que é o evangelho em vez da matriz marxista da luta de classes que o trabalhador ele só consegue seus direitos quando ele luta contra a classe econômica quando vai se opor e e e essa visão do conflito a dialética sempre de conflito a visão cristã não é do x do versus do enfrentamento é do mais da união de esforços entre trabalhadores e empregadores por isso aquilo que foi promovido em 2016 2017 pelo governo do presidente Michel Temer foi a modernização da legislação trabalhista a reforma trabalhista ela fundamentalmente foi o retorno a esses princípios básicos da doutrina social cristã eu me lembro o presidente Temer comentou me convidou tanto no lançamento da reforma quanto na promulgação em 2017 a participar dos dois eventos e inclusive né presidente Temer disse assinar o original da lei 3467 podendo também me pronunciar naquele momento e o que nós vemos a espinha dorsal da reforma trabalhista da modernização da da legislação trabalhista foi prestigiar a negociação coletiva exatamente prestigiar e relembrar o princípio da subsidiariedade ou seja quem melhor entende as condições de trabalho quais são as melhores condições de trabalho quais são as condições de remuneração possíveis quais são as condições de prestação de trabalho em termos de horário de regime se vai ser 12 por 36 de folgas são os agentes econômicos são o trabalhador e o empregador são tantos os segmentos produtivos são tantos os segmentos produtivos que é impossível o legislador é impossível o juiz do trabalho conhecer todas as suas nuances por isso foi muito importante primeiro deixar claro na reforma trabalhista nos artigos 611a 611b quais são matérias passíveis de negociação quais são matérias não passíveis de negociação quais são direitos disponíveis quais são direitos indisponíveis sob tutela sindical mesmo sob tutela sindical o supremo tribunal federal veio a se somar a essa corrente fixando tese jurídica para o tema 1046 da sua tabela de repercussão geral dizendo que sim é possível redução de direitos ou flexibilização de direitos mediante negociação coletiva portanto aquilo que foi a espinha dorsal da reforma trabalhista que foi prevalência do negociado sobre o legislado é voltar é recordar as próprias origens da CLT como se diz né do evangelho se tiram coisas novas e velhas pois muitas vezes nós esquecemos desses princípios básicos pois bem sendo né bastante aqui objetivo né para não receber nem cartão amarelo nem vermelho do nosso novo acadêmico eu diria que no momento que nós soubermos conjugar esses princípios da doutrina social cristã princípio da subsidiariedade com o princípio da proteção princípio da solidariedade nas suas duas dimensões princípio da dignidade da pessoa humana com o princípio da dignidade do trabalho o princípio da destinação comum de todos os bens com o princípio do bem comum e assim por diante nós conseguirmos fazer tornar realidade o ideal que está lá na bandeira do TST tremulando que é uma frase do profeta Isaías opus justicia e pax a obra da justiça e a praz quando nós conseguimos promover a justiça social é essa reflexão que eu queria trazer a todos os amigos que aqui estão maquenzistas trazer nesse dia primeiro de maio que nós vamos comemorar de 80 anos da CLT na segunda-feira que nós só promoveremos a justiça social quando soubermos equilibrar a balança harmonizar as relações do trabalho usando todos os princípios de forma equilibrada e não sendo ou ultra protecionistas ultra ativistas para conseguir dar mais vantagens ao trabalhador ou por outro lado querer proteger a empresa a todo custo a custa do próprio trabalho humano da dignidade do trabalho humano então que esse lema opus justicia e pax norteie as nossas relações trabalhistas e as nossas relações humanas neste país muito obrigado agradeço muito ao ministro Ives Gandra da Silva Martins Filhos por sua precisão no seu tempo e pela profundidade das suas palavras e lições aqui para nós principalmente no campo das novas formas de trabalho e de serviço o grande problema é que a CLT fazendo 80 anos foi regulada numa sociedade industrial e de empregados e hoje nós vivemos uma sociedade digital de serviço que as novas formas de relação de serviço é muito importante o senhor está à frente desse grande debate no Tribunal Superior de Trabalho até para a proteção do cidadão e o crescimento econômico aproveito para saudar o querido amigo professor Marcos Troirro que está aqui conosco o professor Marcos Troirro foi presidente até agora há pouco do New Development Bank em Xangai fez uma grande revolução no banco dos BRICS que nós brasileiros somos muito gratos a sua grande gestão na frente de banco e agora está sendo disputado por universidades internacionais e governos tudo para onde vai prestar os novos serviços à sociedade brasileira e mundial professor aproveito saudar também o professor Fábio Bechara Ramazzini que é o coordenador do nosso projeto de pesquisa o professor Lourenço Freire Neto está aqui também representando o Alphaville o Mackenzie de Alphaville o professor Ana Clávia e outros professores aqui conosco que são pesquisadores do nosso projeto de pesquisa o professor Fabiano PTAM a professora Cássia Pementel nossos coordenadores do CEMAP também muito obrigado por todo o apoio imprescindível apoio a esse nosso evento e o nosso projeto de pesquisa e passo a palavra então ao desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira e lembrando que este nosso painel ele trata justamente da relação entre os poderes políticas públicas e integridade na democracia contemporânea e o fato que eu não me recordo agora se eu destaquei no breve currículo que lido em sua excelência de vossa excelência foi que o desembargador Velten Pereira também foi governador do estado do Baraiel durante 31 dias e algumas horas 31 dias 46 minutos e alguns 15 segundos mas essa experiência foi riquíssima que permite então o desembargador Velten Pereira ter tanto essa interseção essa intersecção entre o o poder judiciário e o exercício do poder executivo e lembrando presidente Temer que esse nosso evento está sendo transmitido pela pela TV Mackenzie também desde manhã então temos também os alunos que não puderam estar aqui também estão acompanhando pela TV Mackenzie agradecemos a TV Mackenzie pela grande audiência que está tendo esse evento aqui e passamos a palavra então para encerrar esse painel com o desembargador Velten Pereira muito obrigado muito obrigado professor Antônio Carlos do Amaral a quem também parabenizo pela admissão na Academia Internacional de Economia e Direito é Direito e Economia é isso é cumprimento também ao ministro André Mendonça uma honra revê-lo aqui em São Paulo já tinha encontrado com vossa excelência lá na sede do Supremo cumprimento também o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho ministro do Tribunal Superior do Trabalho o meu querido e dileto professor emérito professor Ives Gandra que foi meu professor lá no centro no velho centro de extensão universitária ainda neste século ainda que bem no comecinho dele uma honra revê-lo também cumprimento o professor Renato Laranjo conselheiro do Conselho Deliberativo e também membro desse centro Mackenzie de estudos avançados uma alegria também aqui rever e quero fazer uma referência muito respeitosa ao presidente Michel Temer uma alegria grande eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele era deputado presidente da Câmara dos Deputados num congresso na UERJ no Rio de Janeiro cumprimento também ao reverendo Roberto Brasileiro e parabenizo pelas belíssimas palavras na introdução desse evento cumprimento o professor Milton Flávio de Moura presidente do Instituto Mackenzie e de forma também muito especial ao meu amigo querido professor César Freitas presidente do Conselho de Curador e aqui de Curadores desta entidade e aquele que me formulou esse convite para eu vir do Maranhão para cá com muita alegria e boa vontade sempre eu que também sou maquenzista posso dizer que tive uma experiência aqui nesta universidade muito rica também no século passado mas foi muito rica e ainda aguardo até hoje olha aqui me cumpre o papel de painelista de tratar dos assuntos que foram abordados na conferência magna pelo presidente Michel Temer não é fácil a gente reconhece a gente sabe quando vai se falar de relação entre poderes nos dias de hoje e eu fico muito feliz aqui de ter tido a oportunidade de ouvir primeiro o presidente Michel Temer porque ele nos lembra nos faz relembrar na verdade todas as suas lições daqueles elementos de direito constitucional que nos ajudam a colocar as coisas no devido lugar e lembra na sua fala também a lição de Santiago Dantas para quem o direito consiste exatamente em distinguir e o que vossa excelência fez aqui foi exatamente chamar a atenção da gente para aquilo que é óbvio para aquilo que a gente precisa distinguir do que muitas vezes passa a ser o senso comum e na sequência ouvi também a fala do professor Ives Gandra me lembra aqui professor Ives Gandra uma figura icônica cuja obra eu tive a oportunidade de conhecer quando aluno do centro de extensão que foi o bispo Rafael Liano Cifuentes que nos ensinava na sua obra maturidade que ela maturidade é a maior qualidade da alma e sem dúvida nenhuma maturidade nos faz César refletir melhor sobre tudo o que acontece no nosso entorno e nessa marcha civilizatória que todos nós realizamos no sentido do aprimoramento das instituições do Estado isso tudo é muito importante da gente sempre pensar para a gente poder fazer o raciocínio adequado e colocar as coisas nos seus devidos lugares não há dúvida que toda essa confluência que gera essa eventual desarmonia entre os poderes está tudo também ligado com o nosso próprio movimento a nossa marcha civilizatória como a evolução lá no século 19 nós tínhamos aquela ideia de um Estado legislativo em todo o século 19 e em boa parte do século 20 também e o que dizia para nós qual era a ideia que passava para nós esse Estado legislativo professor Laranjo era de que todo direito era sempre oriundo da lei e portanto obviamente que nessa compreensão o poder legislativo ele era de fato aquele poder soberano e nessa marcha evolutiva hoje para muitos estudiosos nós nos encontramos naquilo que nós podemos chamar de Estado Constitucional e nesse Estado Constitucional o poder judiciário ele sem dúvida nenhuma passa a ter um papel de certo centralismo de protagonismo que é próprio das democracias modernas na perspectiva em que ele tem que interpretar texto para construir a norma no contexto a própria teoria da evolução da interpretação normativa nos faz compreender que a norma ela deixa de ser ponto de partida ela é ponto de chegada ela é resultado da interpretação que é feita pelo intérprete e aplicador da lei para usar também aqui uma expressão do velho Kelsen nós interpretamos sempre diante de um fato social e portanto interpretamos para aplicar o direito nesse contexto e observando também a forma de se legislar no Estado Constitucional nós temos aí portanto toda a matéria-prima para esse problema terrível que nós vivemos hoje porque há uma opção recorrente do Legislativo de legislar por meio de cláusulas gerais de conceitos abertos sobretudo quando o Parlamento ele opta por não debater a fundo as grandes questões da contemporaneidade o presidente Michel Temer chamou atenção para um fato fundamental que é a conceituação jurídica da expressão oposição essa lembrança eu vou sair daqui levando como aprendizado de hoje que é muito importante a gente buscar a revisão desses conceitos esse significado jurídico da expressão oposição nos lembra que o papel da oposição é de fato este fiscalizar é debater e acima de tudo dialogar com maturidade e com todas as virtudes cardeais da prudência da temperança e da fortaleza que nós não podemos esquecer também professor Ivisgandra está na lição do bispo Rafael Liano Sifoentes bom o que que vai acontecer quando o Legislativo ele não discute ele não exaure um debate democraticamente quando esse debate não raro ele é interditado por posições ideológicas fechadas pela agressão pelo discurso violento isso não é possível e aí qual a solução que o Legislativo então cria coloque aí uma cláusula geral um conceito vago e deixa o trabalho de interpretação e aplicação para o juiz e aí começa o grande problema porque entregam para o Judiciário o papel de encontrar a solução para o caso concreto com uma lei que muitas vezes ela não diz ali nos seus pormenores qual é o caminho adequado para se seguir e aí nós temos de fato todo esse componente que nós conhecemos e que hoje sem dúvida nenhuma chega ministro André Mendonça vossa excelência sabe disso muito melhor do que todos nós naquilo que hoje nós já conseguimos identificar como um grande desafio no poder judiciário que é o tal do ativismo judicial né essa interpretação muitas vezes expansionista do texto constitucional e do texto legislativo na busca no afã e até mesmo na boa fé e no bom propósito de encontrar uma solução para o caso concreto e aí nós começamos a ter problemas seríssimos o presidente Michel Temer lembra que também é de forma muito adequada que o poder ele também deve ser visto no seu sentido de função e aí eu me lembro das lições de um velho mestre o professor Oswaldo Canella Júnior que ele diz que nessa atual formação nessa atual contextura né diante dessa confluência de competências entre poderes talvez seja mais ou até melhor recomendável nós abandonarmos aquela teoria clássica né tripartida de divisão de poderes e trabalharmos com a ideia de que os poderes na verdade são formas de expressão especializações de atividades do mesmo estado e buscarmos aí obviamente cada qual dentro da sua esfera de competência cumprir o seu papel no sentido do aprimoramento das instituições esse sem dúvida nenhuma me parece que é o grande desafio não é fácil né as virtudes cardeais são importantes para que a gente possa desenvolver um trabalho adequado nesse contexto mas nós temos que atuar dessa forma com maturidade e antes de tudo com algo que aqui me parece ser também o ponto central deferência aos outros poderes numa república democrática a evolução só é possível quando um poder tem a deferência necessária ao outro poder aqui foi lembrado pelo professor Antônio Carlos que de fato eu vivi uma experiência para mim muito rica como governador do estado do Maranhão por 31 dias 6 horas e 43 minutos presidente Michel me lembro muito bem eu tinha acabado de ser eleito presidente do tribunal pelo colegiado e o o então governador que era vice-governador o governador Carlos Brandão teve um problema de saúde veio para São Paulo e o que eu soube é que ele passaria aqui 3 dias e 3 dias viraram uma semana uma semana virou duas e três e daqui a pouco quatro eu já estava me acostumando quando comecei a gostar mesmo me lembraram presidente Michel Temer que era hora de voltar atravessar a praça para o palácio da justiça mas o que eu pude nesse período de tempo abstrair que foi para mim uma grande lição para minha formação não só profissional como formação pessoal é que tudo está na deferência eu me recordei ali naqueles 30 dias 31 dias à frente do governo quantas e quantas vezes eu como desembargador membro de uma câmara de direito privado expedia determinações para o estado cumpra-se faça-se execute-se e sempre com aqueles prazos maravilhosos em 24 horas em 48 horas sob pena de multa e lá no governo eu recebi a visita do oficial de justiça para que eu pudesse cumprir então aquelas decisões nesse período curto e aí eu parei num momento de reflexão e vi isso daqui não pode funcionar é a gaiola das loucas você chama os secretários para conversar como é que está isso aqui olha nós não temos recursos isso já tentou ser cumprido de uma forma não está conseguindo nós pedimos uma audiência está se tentando a conciliação e ali eu vi a dificuldade efetiva daquele chefe do poder central em dar cumprimento às determinações do poder judiciário o presidente Michel Temer também falou aqui eu anotei tudo aqui da conferência de sua excelência que quem mais provoca o poder judiciário que é um poder reagente como aqui muito bem lembrado era a classe política eu também tive presidente Temer a oportunidade como governador do estado do Maranhão governador interino nesse período curtíssimo de vivenciar isso na prática mais uma vez eu fui convocado os senhores e senhoras vão se lembrar quando se discutiu em junho do ano passado ministro André Mendonça a desoneração do ICMS sobre combustíveis em junho do ano passado o presidente do senado Rodrigo Pacheco convocou uma reunião dos governadores e eu era o governador do Maranhão em exercício tive que me deslocar para Brasília numa reunião numa audiência que se deu lá no gabinete da presidência do senado e eu ouvi conheci lá os governadores todos e sempre ali como uma figura estranha todo mundo olhava quem é esse é o interino é o interino do Maranhão e obviamente me recebiam com muita educação com muita gentileza mas eu fiquei atento aos debates chegou um certo momento que o líder do governo salvo engano o senador Fernando Bezerra no senado ele disse o seguinte olha o senado a câmara aliás já tem a sua posição o projeto veio da câmara para o senado a câmara já tem a sua posição a posição está fechada ela não vai mudar então aqui os senhores coloquem aquilo que os senhores acham que pode ser acrescentado ao projeto porque isso vai para o Supremo e pode ser já uma orientação que o Supremo vai tomar para encontrar uma solução para esse problema aí ali eu vi agora eu vou falar aí naquela hora eu pedi a palavra olha para mim está sendo uma experiência rica porque eu estou vendo que vocês colocam o Supremo no processo legislativo ele está lá ministro André Mendonça no processo legislativo o Supremo portanto ele não fica cumprindo seu papel apenas no processo normativo de criar solução para o caso de dar direção a orientação jurídica para as demais cortes e juízes do país não o próprio parlamento já trabalha com o Supremo no processo legislativo então aquilo dali sem dúvida nenhuma não pode resultar em boa coisa vai ter uma confusão na medida em que o parlamento ele não cumpre efetivamente o seu papel que é legislar contando apenas com o diálogo no parlamento isso eu presenciei nessa minha riquíssima experiência enquanto governador mas aqui dentro do tempo dos poucos minutos que me resta e aqui também para encerrar eu volto a siga aqui com outro pensamento importantíssimo trazido pelo presidente Michel Temer na sua palestra magna que foi exatamente o preâmbulo da constituição o preâmbulo da constituição traz sem dúvida nenhuma aquela mensagem inaugural para a gente adentrar professor Ives Gandra para o texto da constituição com o espírito leve o espírito de paz o espírito de concórdia e com a maturidade essa que como aqui já me referi é a maior de todas as qualidades da alma mas há ali no preâmbulo uma palavrinha com três letras que me parece a mais importante de todas nós nós portanto não é o poder legislativo não é o poder judiciário não é o poder executivo nós brasileiros e brasileiras nós sociedade civil organizada nós é que vamos construir o estado que nós queremos esse estado que não é segundo a teoria de Thomas Hobbes esse leviatã esse monstro marinho incontrolável eu gosto muito tenho lido e tenho ficado assim muito bem impressionado com as reflexões que a obra de dois grandes professores norte-americanos traz que é o professor Daron Assemoglu e James Robinson eles que escreveram uma obra que foi best-seller porque as nações fracassam onde eles falam da importância da construção de instituições inclusivas não só instituições econômicas mas também instituições políticas e agora eles estão com uma segunda obra que é a esta aí que eu me refiro que eu tenho gostado muito de ler que é o corredor estreito o que é esse corredor estreito ele vai lembrar daquela obra de Louise Carell que é Alice através do espelho quando ela vai encontrar a Rainha Vermelha e ela disputa uma corrida com a Rainha Vermelha e ela então correndo com a Rainha Vermelha ao lado percebe que ela não sai debaixo da árvore a paisagem não muda embora ela corra muito e a Rainha chega um momento pô tá na hora da gente parar vamos parar aqui e ela então para e pergunta pra Rainha Vermelha o que acontece no seu país a gente corre e a paisagem permanece no mesmo lugar no meu país essa corrida que aqui nós já demos a gente já tinha chegado a algum lugar a paisagem já tinha passado então a Rainha Vermelha diz pra ela mas que país lento ou seja o país não consegue acompanhar a corrida isso representa bem segundo a obra desses dois professores aquele que é o grande desafio do Brasil no atual momento histórico a construção de um corredor estreito onde nós consigamos ter um Estado forte e capaz de prestar os serviços que a sociedade precisa com a harmonia entre os poderes mas ao lado de uma sociedade também forte uma sociedade que possa correr juntamente com esse Estado esse seria na concepção essa seria na concepção desses dois grandes professores o chamado Leviatã agrilhoado ele não pode ser nem o Leviatã despótico em que o Estado corre na frente da sociedade a sociedade não consegue acompanhar nem o Leviatã omisso em que a sociedade vai e o Estado não consegue acompanhar a marcha da sociedade que seria a anarquia e o colapso do Estado frente a grupos econômicos a pequenas elites não nós precisamos de um Estado forte ao lado de uma sociedade forte construindo esse chamado corredor estreito e não há dúvida que isso só vai ser possível quando com harmonia com espírito de paz bem lembrado pelo nosso presidente Michel Temer com maturidade a gente faça compreender que essas formas e expressões do Estado brasileiro poder legislativo poder executivo e poder judiciário são formas de expressão do mesmo Estado e que tem que trabalhar de forma harmônica visando exatamente efetivar aqueles que são os objetivos fundamentais da República e que estão lá no texto constitucional entre eles a construção de uma sociedade livre justa e solidária muito obrigado pela atenção de que me dê muito obrigado desembargador Velten Pereira realmente eu fiquei até sem falas aqui porque eu notei tanta coisa para lhe provocar eu vou ter a oportunidade de debater mas eu me lembro em Kelsen que Kelsen faz uma provocação muito grande na teoria pura do direito quando ele termina de demonstrar o direito na sua concepção como ciência ele termina fazendo um capítulo provocativo que normalmente as pessoas esquecem de ler ou não gostam do que lêem porque ele termina dizendo interpretar é um ato da vontade ou um ato do conhecimento e aí todo mundo para é um ato do conhecimento ele acabou de dizer que é científico que há normas interpretativas aí ele para e responde e fala não interpretar é um ato da vontade eu posso ter todas as normas de interpretação mas na realidade o intérprete é que diz o que a norma o que a norma vale então esse é um grande problema quer dizer que a gente pode ter todo o sistema formal legislativo de controle só que se o como o Joseph Pieper um filósofo alemão dizia nada nem ninguém poderá deter o poderoso de fato de ser injusto a não ser a sua virtude da justiça o que vale dizer a ausência de integridade como o conselheiro César e o reverendo Roberto Brasileiro lembraram nas suas preeleções iniciais a integridade como verdade a integridade como correção de caráter de valores é pessoal porque se um professor é injusto como poderoso de fato ele pode dar uma nota injusta para o aluno por mais que nós tenhamos controles institucionais e vice-versa no judiciário um juiz injusto então a fala de vossas excelências enfim ela coroa esse nosso evento e coroa esses dois dias de debate justamente por trazer novamente a questão da integridade como no fundamento das atividades das atividades humanas e que vai certamente provocar também as manifestações da conferência de encerramento do ministro André Mendonça aproveito minha última intervenção agradecer também o professor Samuel Mamed também coordenador de nosso centro que nos acompanha pela TV Mackenzie professor Dr. José Paulo Fernandes Júnior que é o homem da inovação do Mackenzie agora é o superintendente de todas as nossas gestões escolares Dr. Eduardo Cabral do Mac Pesquisa que foi que fez o financiamento do nosso projeto de pesquisa também aqui a professora Cristiane Serra Azul que eu agradeço também em nome da professora Cristiane todos os nossos colaboradores e pesquisadores alunos voluntários que trabalharam no projeto a Stephanie que é assessora administrativa do nosso centro por todo o apoio e trabalho nesses dias e por fim e não menos importante para os nossos colegas do cerimonial na pessoa da Luciana e da Cíntia eu encerro a minha participação dou por encerrado esse painel convidando o nosso presidente Antônio César Freitas para assumir a presidência do encerramento e da conferência magna do ministro André Mendonça e da Cíntia e da Cíntia Convidar o reverendo Roberto Brasileiro para compor a nossa mesa aqui essa conferência magna de encerramento que é o presidente do Supremo Conselho da nossa igreja também quero convidar o reverendo Cid Pereira Caldas que é o presidente do nosso Conselho da Liberativa também que muito nos alega a sua presença aqui em nosso meio dado o avançado da nossa hora eu passo já de imediato a palavra ao reverendo Cid queria saudar o nosso conferencista nesta manhã o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça bom dia a todos e a todas um privilégio de estar aqui confesso que a grandeza e a expressão do que tenho visto aqui alegra muito o coração e vem ao encontro daquilo que o Conselho Deliberativo desta casa tem pensado uma 15 mais do que sete centenário nesse estado de São Paulo some agora também nas expansões o desejo que já é uma realidade de estar presente em outras unidades da federação o que temos feito isso com uma uma certa velocidade na expectativa de que tudo aquilo que foi gerado nesse estado possa abençoar o país como um todo é uma felicidade ver os alunos aqui presentes porque vocês são o alvo de tudo aquilo que acontece nessa instituição não poderia deixar de saudar presidente Temer não só pela sua presença participação mas pelo seu empenho quero agradecer também especificamente ao ministro Ives Gandra pela sua presença pela palavra também tão oportuna que nos trouxe e eu vou cometer aqui uma ousadia eu vou ousar corrigir o doutor o professor Ives Gandra porque ele cometeu um equívoco na sua fala ele falou aqui que era um ex-professor do Mackenzie na verdade o professor doutor Ives Gandra é um patrimônio dessa instituição e mais do que isso e mais do que isso no ensejo da comemoração dos 150 anos do Mackenzie ele foi uma das poucas pessoas distinguidas como uma das personalidades que pavimentaram a história da nossa casa preciso fazer esse registro para finalmente trazer a minha fala ao ministro André Mendonça é ministro nesta casa porque dela faz parte do quadro de professores e eu quero agradecer ministro sabemos da sua intensa atividade da enorme pressão que sofre mas o senhor tem encontrado espaço para ensinar as novas gerações um pouco daquilo que Deus tem lhe concedido e é me aliado ao longo da sua história quero agradecer ao ministro do Supremo Tribunal Federal pela presença entre nós o que sem sombra de dúvida distingue a nossa casa mas finalmente agradecer ao meu colega ministro da palavra e dos sacramentos pastor presbiteriano pelo coração e o seu envolvimento não só com o ensino mas com o alvo dessa casa que é uma casa dedicada às ciências divinas e às ciências humanas e nós bem sabemos que é impossível dissociar essas verdades por isso bem-vindo meu ministro obrigado 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 ao presidente da mesa professor e presidente do conselho do Mackenzie Antônio César Freitas obrigado reverendo Roberto brasileiro presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil privilégio tê-lo ouvido nessa manhã uma palavra que nos trouxe saciou nossa sede em termos de não só de mente mas de coração e de alma obrigado pela palavra de integridade à luz do livro sagrado que é a Bíblia obrigado reverendo Cid pelas gentis palavras dizer que é um privilégio para mim ser Mackenzista também ser professor do Mackenzie professor da faculdade de direito em Brasília dizer que na graduação talvez o Mackenzie seja a única instituição de ensino em Brasília que tenha um ministro do Supremo ali semanalmente ministrando a jovens alunos na faixa de 17 18 anos dizer da minha enorme satisfação de poder ter aqui no auditório o presidente Michel Temer presidente Michel Temer dizer da minha admiração do meu respeito por vossa excelência dizer que não importa o que os outros digam importa o que você é você é um democrata construiu uma vida digna ao longo dos anos seja como jurista seja como um representante da classe política governou esse país e tem uma história de serviços impagáveis prestados à nação brasileira minha deferência meu respeito vossa excelência sabe disso é uma honra para mim tê-lo ouvido hoje eu espero aos alunos que eu como ministro do Supremo aprendi muito hoje com o presidente Temer trouxe reflexões pedi saibam disso até autorização vou transcrever a fala dele e certamente aspectos jurídicos para mim relevantíssimos que foram trazidos nessa manhã pelo presidente Temer espero que vocês que tiveram esse privilégio também tenham aprendido também dizer da minha imensa satisfação de estar aqui ladeado pelo professor Ives Gandra certamente na minha opinião o maior jurista brasileiro vivo então é um monumento não só para o Mackenzie é uma referência não só para o Mackenzie mas para o direito brasileiro dizer do meu privilégio de estar aqui com todos os professores conselheiros sintam-se todos devidamente saudados eu prometo não cansá-los muito mas saudar acima de tudo os alunos nós viemos aqui só para vê-los assim como vocês de alguma forma vieram para nos ver é uma manhã gratificante ouvir o ministro Ives Gandra filho presidente Temer os professores nosso presidente do tribunal que acabou de falar todos os juristas que aqui tiveram nosso desembargador Paulo Valter Pereira com a sua experiência e me permitam ir ao início como de alguma forma o presidente Temer fez ao preâmbulo da constituição a sociedade e a sociedade ocidental é uma sociedade de valores não dá para fugir disso todos nós temos nossos valores e o preâmbulo da constituição ele é muito enfático nisso ele diz ali que o objetivo da constituição é garantir os direitos fundamentais desse estado democrático nascente que nós diz o texto representantes do povo brasileiro promulgamos e enumera liberdade a igualdade o bem-estar o desenvolvimento a segurança a justiça como valores supremos desse estado e o texto constitucional nada mais é do que discorrer e pôr em normas mais específicas esses valores por exemplo artigo 3º inciso 1 é objetivo da república federativa do Brasil construir uma sociedade livre justa e solidária três valores liberdade justiça e solidariedade ou na versão francesa da revolução fraternidade garantir o desenvolvimento nacional reduzir as desigualdades sociais e regionais os valores do bem-estar e do desenvolvimento todo o artigo 5º uma série de valores nós somos essa sociedade e a integridade é um desses valores artigo 37 também citado pelo presidente Temer fala da probidade fala da moralidade valores que se interconectam e nesses projetos de Deus que escreve e nos surpreende diariamente Deus me constituiu a partir a partir dos homens mas creio eu segundo a sua predestinação e vontade livre consciente e definitiva ministro do Supremo Tribunal Federal e espero e professor Ives sabe disso espero contribuir com meus hoje nove colegas mas normalmente em breve novamente dez comigo onze com essa construção com essa independência e harmonia entre os poderes e me alinho muito a fala do presidente Temer por isso pra mim a importância da fala dele que ele falou em pacificação em vários momentos pacificação pacificação eu acredito e defendo isso também presidente Temer eu sei que nós vivemos momentos no país onde divisões de opiniões por vezes se exageram por vezes até caminham pra uma tipificação enquadramento na norma penal mas também acredito que a solução passa pela pacificação e eu espero e tenho procurado fazê-lo de forma discreta contribuir pra essa equalização que chegue a um patamar de consolidação dos ideais da constituição eu tenho certeza que todos nós em alguma medida temos muito mais em comum do que divergências saindo um pouco até do meu planejamento aqui falar sobre o sistema de integridade eu me lembro como ministro da justiça e segurança pública eu assumi num contexto que os senhores sabem o anterior ministro hoje senador Sérgio Moro pediu pra se desligar do governo e o presidente da república não seria o ministro outras pessoas foram sondadas e convidadas mas diante daquele contexto que era um contexto difícil de crise ali no governo coube a mim e o presidente me chama então na segunda feira e me dá meia hora pra pensar se eu assumiria ou não o ministério da justiça e ele me adverte pro seguinte nós estávamos naquele momento iniciando a crise sanitária do covid crise crise de saúde que todos nós passamos e ele disse André nós tivemos uma redução no número de homicídios no último ano mas com a crise a expectativa é que vá haver uma evolução significativa no número de homicídios eu chego ao ministério e confirmo isso nos primeiros meses era final de abril de 2020 nos primeiros meses daquele ano nós tivemos em média mais de 10% pra ser talvez mais exato 14% de aumento do número de homicídios e diante desse número eu volto ao presidente da república porque a imprensa já nos acusava acusava o governo de ter em função desse aumento e eu disse presidente nós temos duas opções talvez aqui na mesa a primeira é se nós formos pegar eu peguei os estados que tinham o maior número de maior acréscimo do número de homicídios se nós pegarmos esses números a maioria dos estados salvo um são governados pela oposição então é sair daqui e dizer na imprensa nos estados governados pela oposição está tendo problema só que isso não resolve o problema presidente porque quem sofre com a violência é a sociedade e no governo Temer fazendo justiça a ele foi criada criado o sistema único de segurança pública o SUSP e o SUSP nos dá instrumentos que antes nós não tínhamos de fazer uma atuação integrada com os estados então se o senhor me autorizar eu vou aos governadores e vou propor a eles o seguinte nós temos N diferenças na forma de tratar a questão da segurança pública mas temos também nossas identidades e penso que um dos pontos identitários é como tratar a criminalidade organizada violenta se nós nos unirmos nesses pontos ou ao menos nesse ponto nós seremos capazes de ao invés de termos um perde-perde um ganha-ganha e curiosamente todos os governadores que eu procurei aceitaram formar uma força-tarefa em conjunto desses governadores menos justamente o governo de situação então às vezes a gente está lidando com outros como inimigo e não necessariamente e pela primeira vez na história nós colocamos abrimos a inteligência para a polícia federal da polícia federal para no âmbito da criminalidade organizada violenta haver um trabalho conjunto com as inteligências das polícias estaduais e o resultado nos meses seguintes nesses estados foi de uma redução significativa no número de homicídios por isso que mesmo após eu tendo deixado o ministério em função desses trabalhos nós tivemos um período ainda de redução de número de homicídios o que eu quero dizer com isso é que às vezes nós nos preocupamos em realçar as diferenças em como eu venço o outro em como eu sou melhor que o outro mas eu preciso penso eu se eu quero fazer do Brasil nós estamos num período de construção do século 21 a epidemia a pandemia do covid marca pra mim é um dado histórico é um divisor de águas do século 21 mudou a forma de se julgar os processos hoje a gente julga virtualmente mudou a forma de vocês aprenderem nas universidades nas escolas hoje nós temos talvez cem vezes mais pessoas nos vendo do que aqui duas mil pessoas mudou a forma de se fazer política hoje o parlamentar está despachando lá no Supremo o presidente Temer ministro só apertar o botão da votação mudou a forma de nós nos comunicarmos e por isso também as crises porque se amplificou aquilo que acontecia no universo mais reduzido da fofoca do interior hoje fofoca internacional então nós estamos num momento de transição em que nós seremos responsáveis por formar e viabilizar a construção desse século 21 eu diria no mínimo até os anos 50 a partir do que nós vivemos hoje e nós temos eu sou responsável e ai de mim porque a quem muito é dado muito é cobrado e deixa eu dar um parêntese aqui quando eu entrei no gabinete do Supremo pela primeira vez foram duas horas antes da minha posse eu nunca entrei num lugar antes do momento oficial eu só aceitei conhecer meu gabinete naquele momento e pedi pra ficar um tempo a sós eu, minha esposa e meus dois filhos ali nós oramos eu li um texto da palavra de Deus e saí porque o gabinete meu gabinete o gabinete dos demais ministros tem uma vidraça grande todo de vidro e você vê dali a praça dos três poderes e o lago Paranoá em Brasília e eu disse a minha família talvez a sensação comum num momento como esse seja de poder o que eu estou sentindo hoje é dever eu vou acertar eu vou errar professor Ives com 88 anos acertou e errou presidente Temer com a sua experiência acertou e errou mas já que nós estamos falando de integridade de inteireza isso envolve caráter eu iniciei falando presidente Temer pouco importa o que os outros digam importa o que o senhor é importa o que vocês são eu aprendi na vida pública que tem três tipos de pessoas mas isso vale para a iniciativa privada também as pessoas que criam problema e são muitas outros tantos indiferentes aos problemas e poucos dispostos a resolver problema se você tem caráter tem integridade se você tem disposição em resolver problema você vai ser um grande profissional se você falha nesses dois predicados você pode ter um sucesso momentâneo pode rapidamente subir mas essa subida rápida provavelmente será o princípio da queda se nós queremos de alguma forma ser diferenciados não é a sua genialidade aliás quero dizer poucos são gênios vai se aliar esses dois predicados com muita transpiração dedicação existe uma teoria falando em sistema de integridade importada para o direito a partir da economia não vou me aprofundar nela chamada teoria do agente principal essa teoria foi saiu da construção da relação entre as sociedades anônimas e seus investidores seus acionistas para a relação público-privada vamos dizer assim a sociedade ela deposita uma confiança nos seus agentes públicos ela deposita ela ao votar num político num candidato ao empossar um membro do poder judiciário com base nessa carta de valores ela diz nós confiamos em vocês para legislar para governar e para julgar nós confiamos em vocês professores públicos para darem suas aulas em vocês médicos enfermeiros e demais profissionais de saúde a cumprirem suas obrigações nós confiamos em vocês delegados diplomatas quem quer que seja a confiança que um dia otorgamos aos nossos eleitos constituintes e esses assim o promulgaram e toda vez que se rompe essa relação de confiança o sistema jurídico lança a mão dos seus mecanismos por vezes é uma censura parlamentar é um processo na comissão de ética por vezes é uma ação judicial de improbidade é uma ação penal e aqui eu faço um divisor de águas especificando um pouco muito se pensa que a corrupção se combate com a sanção alguns dizem a China é o melhor sistema tem pena de morte a China não é exemplo de integridade não sou eu que estou dizendo são os indicadores internacionais onde funcionou bem nos países nórdicos porque se trabalha com mais ênfase a prevenção a transparência e alguns pilares que eu só vou enumerar aqui para os senhores há 10 pilares fundamentais para um sistema nacional de integridade primeiro lugar vontade política só não vontade pública de prevenir e combater a corrupção prevenir primeiro até Maquiavel diz em relação a corrupção é melhor prevenir segundo ponto eu preciso ter um setor público competente objetivo e imparcial diz Rose Ackerman professora de Yale um servidor público incompetente e corrupto destrói todos os bons projetos terceiro lugar um parlamento ativo meu pedido aos jovens respeitem o parlamento às vezes se constrói essas concepções político não presta político somos em alguma medida todos nós nós essas pessoas que estão lá se tornaram políticas saíram de onde? saíram dos bancos das faculdades saíram das escolas saíram das famílias se não está bom eles são um pouco de nós eu diria uma representação do todo da sociedade se não está bom enverede por esse caminho dê sua cota de colaboração precisamos de partidos políticos fortes nós temos o hábito de demonizar os partidos os partidos é que são capazes de organizar essas diferenças que existem e dar um corpo de apresentação à sociedade para que ela possa escolher seus representantes eu preciso presidente temer de responsabilidade fiscal hoje se discute novas âncoras novos parâmetros eu não entro nesse mérito não cabe a mim o que cabe a mim dizer que como professor é o seguinte tem que ter responsabilidade fiscal se na sua casa seus pais durante dois três quatro anos gastarem mais do que recebem vocês não terminam a faculdade aqui você vai ter dificuldade de prover amanhã suas necessidades mais básicas essenciais se é assim numa família imagine num país imagine na gestão da coisa pública desconfiem de promessas e os senhores são universitários de que tudo se resolve num passo de passe de mágica não é assim eu preciso de responsabilidade fiscal um sistema não funciona tão bem hoje ok vamos debater mas as premissas tem que ser mantidas e a premissa é eu tenho que ter compromisso entre o que eu ganho e o que eu gasto eu preciso de um poder judiciário independente imparcial e podem ter certeza todos os ministros inclusive eu somos criticados uns de um lado outros de outro às vezes dos dois lados ao mesmo tempo como é que o André pensa ao tomar uma decisão eu tenho que ler isso e tentar discernir entre o certo e o errado às vezes o certo é até contra o interesse das pessoas que são próximas a mim mas eu preciso discernir entre o certo e o errado por isso que às vezes não é compreendido nem de um lado nem do outro eu preciso ter instituições de estado independentes tribunal de contas ministério público etc mas também com responsabilidade eu preciso ter uma imprensa livre e séria eu preciso ter participação social e eu preciso de um setor empresarial e de uma sociedade civil honesta e aqui eu finalizo a teoria do agente principal é a sociedade confia no agente público se rompe a relação de confiança eu preciso ter mecanismos de correção de rumos agora eu quero dizer o seguinte essa mesma sociedade confia em cada um de vocês e a vida vai lhes ensinar que vocês vão passar por várias vezes por testes de integridade e aí eu volto aqui a palavra do reverendo Roberto Davi teve que responder Roberto brasileiro tem que responder André Mendonça Ives Gandra Michel Temer todos nós e você também o resultado desses 30, 40, 50 anos do Brasil vai depender muito de como eu e você respondermos se nós vamos preservar a relação de confiança seja que a constituição seja que o país seja que a família de vocês seja que a empresa de vocês depositou em cada um de vocês e aí eu falo por experiência própria a minha experiência própria e eu posso falar dela você quer grandes coisas André seja íntegro nas pequenas isso se concretizou na minha porque o importante não é se o André é ministro do Supremo ou não e aí eu volto ao início é o que o André é como pessoa é o que o presidente Temer temer é por isso que eu disse não importa o que digo não importa o que é não importa o que é Ives Gander e eu espero que você ajude com seus atos a construir um sistema nacional de integridade privilégio estar com vocês nessa manhã privilégio poder participar desse evento com vocês senhores e senhores chegamos ao fim felizmente creio que foi um momento muito brilhante que nós tivemos aqui nesta manhã podemos trazer para nossas vidas valorosos aprendizados todos nós saímos aqui ganhando muito mais nesta manhã eu quero agradecer a aqueles que nos assistem pela TV Mackenzie quero agradecer aos nossos estimados e queridos alunos que estão aqui conosco quero uma vez pedir escusas aos demais alunos que não puderam adentrar aqui ao nosso recinto logo no início da manhã quero também agradecer aos nossos estimados palestrantes de escola de elite que nos trouxeram valorosos aprendizados ao meu estimado irmão e em Cristo mas também ministro do Supremo Tribunal Federal que pôde aqui dividir um pouco da sua experiência e dos seus novos conhecimentos ao professor Ibs Gander que sempre está aqui conosco repartindo né as suas excelentes lições ao professor Ibs Gander Filho ministro TST que Deus também possa abençoá-lo na sua ação jurisdicional junto aquele aquele órgão do poder judiciário ao doutor Paulo Velten que também veio de longe virado as nossas terras maranhenses mas que também pôde aqui nos trazer um pouco da sua experiência e eu posso talvez de todos os palestrantes testemunhar muito do Paulo Velten sei do seu caráter da sua retidão da sua integridade como ele tem representado né o quinto constitucional da UAB como desembargador ao longo já de quase duas décadas é um homem honrado de referência e que tem de fato exercido a magistratura com muito respeito sou grato também ao Paulo por ter estado aqui conosco e quero parabenizar o presidente Michel Temer né que nesta manhã acalantou nosso coração com esses ensinamentos básicos que precisamos de fato rememorar eu quero passar a palavra aqui para o governo Roberto para ele dar a sua encerrar este evento né e assim nós estaremos nos despedindo nesta manhã eu gostaria de expressar a nossa profunda gratidão a todos e dizer que nós saímos agradecidos de acordo com a graça o poder e a misericórdia do senhor quando nós olhamos a citação da encíclica quando nós temos coragem de sentar e rever apontamentos que a nossa constituição traz para nós quando nós recordamos aquilo que de fato é a integridade e nós a coloquemos em prática nós estamos crescendo de uma forma cristã na sociedade isso é justa se ela de fato tem os apontamentos da justiça de Deus numa outra maneira de nós enfatizarmos a integridade de uma outra maneira de nós pensarmos um pouco mais eu quero agradecer de uma forma muito grande a cada um dos senhores eu tenho convivido na igreja presbiteriana já desde 2002 como presidente do supremo concílio e tenho observado o crescimento e o desenvolvimento e as práticas de uma visão de integridade e eu louvo a Deus pela presença de cada um dos senhores eu louvo a Deus pela maneira que o Dr. Michel Temer teve tempo para estar conosco um homem tão ocupado com tantas múltiplas ocupações e ter te dado esse tempo isso instrui a nós de fato é um democrata e que refere-se a democracia com seus valores e a integridade é um dos valores mais caros à democracia louvo a Deus também pela palavra do Dr. Ives Granda Filho que nos trouxe a recordação de um encíclica papal que tanto mudou o mundo daquela época e pode mudar o nosso mundo mudou a relação de trabalho de cada um de nós nós devemos pensar seriamente nas nossas relações o Dr. André Mendonça que é o nosso ministro é um amigo de longa data eu tive o prazer de estar com ele quando ele tomou posse primeiro na AGU e orar por ele e continuo tendo ele como amigo particular de intercessão diária e constante e prometo orar para os demais para que vocês continuem sendo essa benção que é Dr. Ives Granda não precisa falar pai porque 88 anos de serviço é um monumento que Deus possa abençoá-lo cada vez mais e que o Mackenzie continue servindo a sociedade desde dado uma leão em todos os estados desse Brasil nosso eu gostei da experiência de ser governador por um espaço de tempo e sentir o peso de como tem decidir por 24 horas que Deus nos abençoe amém muito obrigado aplausos 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 Aplausos